Eu tô bem com você, né? Dança com ele, caramba. É um casal bonito, cara. Madruga tá solteira aí, né, Madruga? Comprou uma mansão lá em Alphaville, lá. Ó, Madruga. Vai botar pra quebrar, né, Madruga? Vamos lá? Ó, gente. Vou cantar músico do meu amigo aí, Claudio Carrão. Quem quiser me seguir no meu canal oficial, Alex, segue lá, mete o dedo lá, curte lá. Tá bom? Alô, Claudio Carrão, muito obrigado pela força lá no canal do YouTube. Ele já tá bombando, né, Claudio? Amor não é segredo entre a gente E o meu bem não é recente Vai passar um dia e ainda não... Vai! Vai! E esse sentimento Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado E aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você vai me faça Ainda não me chame de meu mesmo Ainda não me chame de bebê Que era assim que ela me chamava E o apelido carinho hoje é mais difícil esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Que era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil Obrigado! Obrigado! É aí! E o apelido carinho hoje é mais difícil esquecer Ainda não me chame de bebê Que era assim que ela me chamava Que era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer Obrigado! Obrigado a todos pelo carinho e por assistir a nosso trabalho Muito obrigado, pessoal! Acabando tanta gente, né? Acho que acabou, né? Acabou? Acabou? Obrigado, galera! Obrigado! Bom domingão! Não diz o domingo não, não sei, Deus abençoe a certeza Segue lá o meu trabalho, lá no Instagram, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Um beijo pra vocês, felicidade, a mulherada solteira, beijo. Obrigado. Obrigado.